Esse é o Mundo dos Esportes, são neste exato momento? São não, é uma hora da tarde, mais sete minutinhos e agora vamos falar de Poliposition. Poliposition, começa agora na Rádio Banda e Dantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Poliposition. Fórmula 1, Indy, Truck, Stop Car, Rallis, Moto Velocidade. Poliposition, seu lugar aqui na Rádio Banda e Dantes. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Impra Blindados, garantia de dez anos contra delaminação. Showroom, na Avenida Nove de Julho, cinco, três, quatro, cinco. E você que conhece a nossa programação, claro, já deve ter percebido. Imagino que as mensagens já estejam chegando aqui no nosso WhatsApp. Não é que vamos falar de Poliposition, nós vamos falar de automobilismo e dentro do mundo dos esportes. Começa aqui o Poliposition. Afinal de contas, temos mais uma última corrida neste circuito, nesta temporada da Fórmula 1. Circuito de Abu Dhabi, mas evidentemente que não dá pra gente esquecer do que aconteceu neste último final de semana. GP do Brasil. E fica claro essa expectativa de como será a próxima temporada, muitas novidades. Existe até uma expectativa, viu, seu João Barreto? Antes da gente acionar a Alessandra Alves e também a Juliane Serazoli. Existe uma expectativa da volta do Robert Kubica, que acabou sofrendo um gravíssimo acidente de rali em 2011. Ele pode voltar a pilotar na F1 dessa próxima temporada. Fica, portanto, essa expectativa. Seria um retorno, no mínimo, interessante, né? Um cara que já marcou seu nome e tem uma certa história na Fórmula 1. Sofreu esse grave acidente, volto a dizer, em 2011. Mas tendo essa possibilidade de voltar à Fórmula 1. Ele que venceu uma corrida em 2007 no Canadá pela BMW, João Barreto. Queria até trazer uns números, então, do Robert Kubica. Aqui, ele que é polonês, como você disse, e ele já está com 33 anos. Não sei até quando pode ir a vida útil aí de um piloto, mas creio eu que não seja muito tempo, né? Já que ele, como eu falei, está com 33 anos já. Ele fez quatro temporadas pela Fórmula 1, de 2006 a 2010, em duas equipes. Pela BMW e pela Renault. São 70 grandes prêmios disputados. Uma vitória, como você disse, 12 pódios, 241 pontos. E uma pole position que ele conquistou, deixa eu ver exatamente quando. Foi na mesma que ele venceu. Foi na mesma que ele venceu. E fica aí, então, a expectativa pra ver se teremos mais um nome consagrado aí pro circuito da Fórmula 1 no ano que vem. Pois é, Alessandra Alves chega agora pra falar um pouquinho sobre essa reta final da Fórmula 1. Volto a dizer, teremos mais um GP nesse próximo final de semana, em Abu Dhabi. Mas ainda não dá pra gente esquecer sobre esse último GP no Brasil. E é curioso, porque eu bati um papo com a Alessandra Alves antes do nosso mundo dos esportes começar. E ela me falou o seguinte, olha, foi uma certa surpresa, né? A questão do Hamilton ter vencido essa última corrida. E chega a ser curioso, né? Porque desde 2014 o Hamilton tem um aproveitamento de 50% na Mercedes. Venci uma corrida a cada duas. Então, se mantivesse a média, ele passa o número de vitórias do Schumacher, o número de 91 vitórias do Schumacher, até o fim do seu contrato em 2020. Mas dá pra gente dizer, né, Alê, que houve aí uma certa surpresa na vitória do Hamilton no último GP aqui no Brasil? Boa tarde pra você. Boa tarde, Vinícius Bueno. Boa tarde, ouvinte da Rádio Bandeirantes no Mundo dos Esportes. Nesse nosso pole position. Pois é, já faz quase uma semana que aconteceu o Grande Prêmio do Brasil. Mas eu acho que todo mundo que gosta de corrida, que acompanhou essa corrida excelente acontecida semana passada em Interlagos, ainda está com a cabeça naquela prova que terminou de uma forma até surpreendente com uma vitória de Lewis Hamilton. Engraçado falar, né, surpresa com vitória de Lewis Hamilton. Ele que já chegou ao Brasil como campeão, cinco vezes campeão do mundo, acabou conseguindo a sua 72ª vitória, vitória de número 72 na carreira de Lewis Hamilton. Ele cada vez mais consolidado na segunda colocação entre os maiores vencedores da história da Fórmula 1 e tornando cada vez mais factível, possível e até provável que ele alcance o recorde de 91 vitórias de Mikael Schumacher. Mas por que a gente acha que essa vitória foi inesperada para Lewis Hamilton? Porque, afinal de contas, Interlagos é uma pista que traz muitas variações de condições e foi exatamente o que a gente viu na semana passada, uma corrida que teve uma classificação com um tempo, com uma condição atmosférica bem diferente da que a gente acabou registrando depois ao longo da corrida no domingo, um domingo com o tempo mais quente, com o sol aberto, e quem apareceu mandando ver, dando as cartas, mandando prender e mandando soltar Interlagos na semana passada foi Max Verstappen. Red Bull, que não chegou como favorita a Interlagos na semana passada, embora tivesse ganho a corrida anterior lá no México, corrida que sagrou o quinto campeonato mundial de Lewis Hamilton, mas Max Verstappen, com uma estratégia de pneus diferente da de Lewis Hamilton, passou com autoridade o então campeão, parecia que caminhava fácil para uma vitória aqui na pista de Interlagos, e no entanto, no meio do caminho, tinha o Ocon. Esteban Ocon acabou no S do Senna, entre aspas, prejudicando essa corrida de Max Verstappen, e o Verstappen perdeu a primeira posição, Hamilton passou para não perder mais a primeira posição. E aí, por que que o ouvinte pode se perguntar, mas, entre aspas, prejudicou? Afinal de contas, o Ocon foi até punido, foi visto como culpado daquela manobra. Eu acho que não tem muita dúvida de que o Ocon bateu no Verstappen. Verstappen, que era líder da corrida, e até numa decisão relativamente rápida, a decisão de prova optou por dar realmente uma punição, um drive-thru, um stop and go, para Esteban Ocon nesse GP do Brasil, e ele que já não estava grande coisa nessa corrida, aliás, as Force India, Racing Point, não correram bem o final de semana inteiro aqui em Interlagos, acabou sendo punido, mas o grande prejudicado foi Max Verstappen. Mas por que que eu relativizo um pouco essa questão da culpa do Esteban Ocon? Ele era um piloto retardatário, ele estava mais rápido do que Max Verstappen naquele instante, e ele tinha direito de descontar aquela volta de desvantagem que ele tinha em relação aos líderes. Max Verstappen, por sua vez, deveria ser respeitado como líder da corrida, deveria ter preferência? Provavelmente, mas o primeiro que deveria pensar nessa possibilidade é o próprio Max Verstappen. Então, na minha opinião, ele acabou sendo afoito demais, acabou se antecipando demais em tentar fazer essa ultrapassagem no Esteban Ocon, no oeste do Senna, que é um dos trechos mais críticos dessa pista de Interlagos, e acabou se complicando. Tivesse esperado mais alguns metros, tivesse alcançado a reta oposta, ia passar com muita facilidade o francês da Force India, e nada disso teria acontecido. Nessa altura, a gente estaria comentando mais uma vitória de Max Verstappen. O que eu acho lamentável dessa questão toda, é que justamente Max Verstappen fez uma corrida de gigante aqui em Interlagos. fez várias ultrapassagens, tinha tudo para se consolidar como talvez a sua maior vitória na carreira, mas, no entanto, a gente acabou ficando falando nessa semana inteira. Muito mais da manobra desastrosa e pior ainda, do empurra-empurra que depois o Max Verstappen foi agredir fisicamente o Esteban Ocon depois da corrida. Acabou desviando a atenção para uma coisa menor, e muito maior foi o desempenho do Max Verstappen nessa corrida. Tanto que ele acabou até escolhido como driver of the day, o piloto do dia, no site da Fórmula 1. A gente já viu outros pilotos perderem corridas em condições muito parecidas com essa que o Max Verstappen acabou se confrontando em Interlagos na semana passada. O próprio Lewis Hamilton, hoje absoluto, cinco vezes campeão do mundo, dos maiores recordistas, no começo de carreira, se a gente for lembrar, 2007, por exemplo, acabou perdendo uma vitória praticamente certa no GP da China, deixou a sua, então, McLaren atolada ali numa caixa de brita, acabou perdendo a corrida, resultado que acabou também ajudando a custar o campeonato dele naquele ano. O próprio Lewis Hamilton, no ano seguinte, 2008, acabou punido também numa corrida lá em Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica, porque não devolveu uma ultrapassagem feita de forma ilegal, aproveitando partes da pista que não fazem parte do traçado, acabou punido, depois também acabou perdendo uma vitória que teria tornado mais fácil a sua conquista naquele ano de 2008. E se a gente for puxar pela memória, tem Ayrton Senna tentando ultrapassar Satoru Nakajima nessa mesma pista de Interlagos em 1990. Em 1988, Ayrton Senna perdendo o grande prêmio da Itália, tentando ultrapassar Jean-Louis Schleser, também naquela que foi a única corrida não vencida pela McLaren naquela temporada de 1988, aquele carro extraordinário, MP4 barra 4. Então, chamando a atenção para Ayrton Senna, chamando a atenção para Lewis Hamilton, eu quero, sobretudo, reafirmar o grande talento que é Max Verstappen. Acho que a gente vai ver Max Verstappen campeão do mundo ainda, acho que ele é um dos próximos a ser um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1. Na próxima geração, eu acho que provavelmente da mesma maneira como nós temos hoje uma geração capitaneada por Hamilton, Vettel e agora Fernando Alonso já de saída, a gente vai ter uma geração capitaneada por Max Verstappen. Mas, por enquanto, ainda está verdinho, ainda está perdendo algumas corridas fáceis que não precisaria ter perdido. Eu espero que todos tenham um excelente sábado, desejo uma ótima tarde para todos, um grande beijo e até sábado que vem. Beijão para você também, Alê. De fato, não dá para a gente já projetar essa próxima corrida, desse último circuito, sem falar ainda sobre esse GP do Brasil. Afinal de contas, é uma corrida sempre muito especial. A gente sabe que os pilotos gostam demais. Para a gente aqui é sempre muito bom e sempre muito especial ter Interlagos nesse circuito da Fórmula 1 e é uma corrida que segue rendendo bastante. Na sequência, a Juliane Serazoli também vai falar sobre a sua impressão, ainda sobre esse último GP e já projetar também o grande prêmio de Abu Dhabi. Esse é o Pole Position aqui no Mundo dos Esportes. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Amigo caminhoneiro e frutista, ouvir sua voz é prioridade da Mercedes-Benz. Ela leva isso tão a sério que me escolheu para ser embaixador da voz das estradas. Prazer, meu nome é João Moita. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos. Estou aqui para trazer sua necessidade para a Mercedes. Eu sou você aqui dentro. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E eu também. Tenho até um zap para nós. Para saber mais, acesse as redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Segurança incontestável e alívio para o seu bolso. Na hora de blindar seu próximo carro, conheça o Space Glass na Totality Imbra Blindados. Certificado pelos laboratórios mais competentes do mundo, o Space Glass tem 10 anos de garantia contra a delaminação. Isso garante o valor de seu carro na hora da revenda. Venha conhecer o Space Glass e os melhores seminovos blindados na Totality, da Avenida 9 de Julho, 5345. Acesse totalblindados ponto com ponto BR. Cinto de segurança, salva vidas. Pol Position, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária a mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom, na Avenida 9 de Julho, 5345. De volta aqui no Poli Position, dentro do mundo dos esportes, pra gente continuar repercutindo este último grande prêmio do Brasil, Interlagos, e também já começar a repercutir essa última corrida da temporada 2018, em Abu Dhabi, no próximo final de semana. A gente ouviu há pouco a Alessandra Alves, e agora eu faço questão de manter contato com a Juliane Serazoli, também pra falar sobre a sua impressão desta última corrida no Brasil. E não dá pra gente não falar, né, Ju, sobre essa confusão entre o Ocon e também o Verstappen, algo que inclusive já foi dito aí pela Alessandra Alves, porque a gente tenta já projetar e focar na próxima corrida, em Abu Dhabi, mas não dá pra gente esquecer muito o que rolou aqui no Brasil, Interlagos, nesse último final de semana. Aliás, Ju, eu sei que você, além de Fórmula 1, também gosta de futebol. Você que esteve ontem no Jogo do Brasil, é isso, Ju? Boa tarde pra você. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todo mundo que tá escutando aí o Poli Position. Eu falo direto de Londres. Londres que tá um frio desgraçado, já tá 12 graus. O termômetro fala 12 graus, mas eu não acredito não, parece que tá, a sensação é de que tá muito mais frio. E ontem, inclusive, eu fui no Jogo do Brasil aqui em Londres, Brasil e Uruguai, fiquei ali bem pertinho do Tite, quase fiquei, queria chamar, na verdade, eu tive Tite pra falar volta pro Corinthians, volta pro Timão, mas não tava tão perto assim. Foi muito bom o jogo, muito bom o jogo. Foi um amistoso, não foi aquele jogo sensacional, mas o clima tava bacana no estádio do Arsenal, que é um estádio que geralmente a torcida fica um pouco fria e tava bastante frio, uma garoinha o tempo inteiro, mas mesmo assim o pessoal conseguiu dar uma agitada ali nessa noite de sexta-feira em Londres. Voltando à Fórmula 1, também falando de Brasil, né, no GP do Brasil, e o que ficou mesmo é aquela discussão sobre quem teve mais culpa ali, né, o Esteban Ocon, que ele tentou descontar uma volta, ele era um retradatário, tava mais rápido do que o líder Max Verstappen, porque ele tinha acabado de trocar pneu, e ele foi tentar descontar uma volta pra ficar na volta do líder. Os dois acabaram se tocando, depois foi curioso, o Verstappen acabou perdendo a corrida, depois foi curioso que naquela antessala, antes do pódio, o Lewis Hamilton falou, meio sem olhar pro Max, assim, falou, você é o líder, é você que tem que evitar o toque. O cara, ele tá arriscando, o cara não tem nada a perder, quem tem a perder é você. Então, o Max Verstappen perdeu a corrida, e acabou ainda levando uma bronca, uma lição de moral do Lewis Hamilton, que tá nessa fase tão iluminada, que uma vitória do GP do Brasil caiu no colo dele, né, ele com problema de motor, quase não acabou a corrida, mas acabou vencendo aquela corrida. O que eu queria chamar a atenção a respeito dessa briga aí, do Ocon com o Verstappen, é que não é uma coisa nova, não, esses dois, eles vêm se pegando desde o tempo, dos tempos do kart. Eles são, eles têm personalidades que parecem ser diferentes pra quem olha de fora, o Ocon, ele tem um jeito bastante doce de falar, ele parece um menino bonzinho, mas o Ocon é extremamente agressivo fora da pista e dentro da pista também, principalmente dentro da pista. Ele se envolveu em vários toques esse ano, no ano passado também, é aquele cara, é um dos caras que não deixa barato, ele deixa mais ou menos a decisão pra ver quem que vai bater pro outro piloto, né, numa disputa, e o Verstappen faz a mesma coisa, né, então não surpreende que mesmo que eles não estivessem disputando posição, né, era um retardatário e o líder que deu encrenca ali, e vem dando encrenca entre o Ocon e o Verstappen desde que eles tinham lá uns 12 anos. e eu sinto no Ocon, eles eram rivais no kart, quando eles tinham 12, 13 anos, depois eles se encontraram na Fórmula 3 novamente, no kart o Max Verstappen levou a melhor e na Fórmula 3 foi o Ocon que ganhou o campeonato. Mas era um campeonato que o Max Verstappen tava fazendo, era o seu primeiro campeonato de Fórmula, e na verdade, o único que ele fez antes de chegar na Fórmula 1, o Verstappen teve uma ascensão muito meteórica até chegar na Fórmula 1, até porque ele chegou com 17 anos, né, então, ele pulou do kart com 15 pra 16, fez esse ano na Fórmula 3, e depois já foi direto pra Fórmula 1. Enquanto o Ocon, ele tava na segunda temporada dele de Fórmula 3, esse ano que ele ganhou do Verstappen, e já era a terceira temporada dele de carros de Fórmula, então ele fez a Fórmula Renault antes, que é o caminho mais natural, né, passo a passo, degrau a degrau, até chegar na Fórmula 1. Mas o que eu sinto em relação ao Ocon, é uma certa inveja do Verstappen, o Verstappen, ele sempre andou em equipes muito boas, desde a época do kart, é um cara, ele sempre foi tido como um cara sobrenatural, um cara muito bom, e também tinha o nome do pai, e também um grande apoio por trás, então ele acabou tendo uma carreira, digamos assim, mais fácil do que o Ocon, era um cara que todo mundo, desde que ele era pequeno, falava, esse cara vai chegar na Fórmula 1, vai chegar arrebentando, e vai ser campeão da Fórmula 1, não foi ainda, mas ele tem só 20 anos, né, o Max Verstappen. Enquanto o Ocon, ele é um cara que, a família dele não tinha muito dinheiro, então por várias vezes a carreira dele teve ameaçada, que ele não poderia mais correr por falta de dinheiro, isso lá atrás, depois ele contou com a ajuda da Renault, depois ele contou com a ajuda da Mercedes, voltou para a Renault, foi para a Mercedes, e se não fossem essas montadoras, a carreira dele tinha ido para o espaço mesmo, porque ele mesmo não tinha dinheiro, mas sempre foi considerado um piloto talentoso, então por isso ele conseguia o apoio dessas montadoras, para continuar, enfim, a sua carreira, e ele está num momento novamente, num momento que ele se coloca numa posição de vítima, quando você fala com ele, e ele fala assim, ah, eu já passei por vários momentos assim, que a minha carreira estava quase acabando, e eu consegui dar a volta por cima, porque ele não tem vaga para o ano que vem, e na verdade não é que ele vai ficar fora completamente da Fórmula 1, o que provavelmente vai acontecer com o Ocon, ele vai se tornar um super piloto de testes da Mercedes, ajudando também a Williams e a Força Índia, ou seja, todas as clientes da Mercedes, além da equipe principal, e vai funcionar como uma peça para pressionar o Walter e Bottas na Mercedes, até o próprio Ocon, ele fala, eu vou estar de volta em 2020, e num carro muito forte, como se o Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes, e é o cara que cuida da carreira do Ocon, já tivesse prometido para ele, que essa vaguinha do Bottas, que não está indo tão bem quanto era esperado, que essa vaguinha é dele, lógico que depende muito do que o Bottas vai fazer, nessa que vai ser a terceira temporada dele, na Mercedes, mas existe essa pressão, e existe essa expectativa, de que o Ocon volte para a Fórmula 1 em 2020, e na vaga da Mercedes, o que que isso significa? Que ele e Max Verstappen, ainda vão brigar muito, imagina esse cenário de Max Verstappen na Red Bull, e o Esteban Ocon na Mercedes, então, acho que o que a gente viu no GP do Brasil, pode ser só um aperitivo, do que vem aí nos próximos anos, nessa nova geração, o Ocon tem 22 anos, se não me engano, Max 20, essa nova geração tem o Charles Leclerc, também chegando com 20 anos na Ferrari, 20, 21 anos, 21 anos o Leclerc tem, chegando na Ferrari o ano que vem, então, essa nova geração está tomando forma, Pierre Gasly também está indo para a Red Bull o ano que vem, e esses caras, todos eles, eles correram juntos no CATE, correram juntos nas categorias de base, e agora estão dividindo espaço aí, nas melhores equipes da Fórmula 1, então, acho que é uma coisa interessante para a gente ver quais vão, quais serão as cenas dos próximos capítulos, aí, entre Max Verstappen e Esteban Ocon, eu fico por aqui, e volto na semana que vem, já de Abu Dhabi, se não me engano, em Abu Dhabi, o programa acontece, eu acho, que é entre a última sessão de treino livre, e a classificação, que os horários em Abu Dhabi são um pouco diferentes, então, com certeza vai ser um pole position bem quente, na semana que vem, até lá. Até lá, Ju, uma hora da tarde, mais trinta minutinhos, eu vou fazer mais um rápido intervalo, antes da gente finalizar aqui o pole position, mas, João Barreto, eu quero a sua opinião, sobre essa confusão, ainda é engraçado, que a gente segue falando sobre essa treta, entre o Ocon, e também o Verstappen. Quem que estava certo, quem que estava errado na sua opinião, retardatário, quem estava em vantagem na liderança, e aí, João? Olha, Vini, eu estava assistindo essa corrida, e para mim foi muito claro, quem está errado, sem dúvida, é o francês Ocon, o Verstappen estava muito mais rápido, ele era o primeiro, ele estava passando um retardatário, e o cara simplesmente não fez o que ele tinha que ter feito, que é simplesmente você deixar passar, mas não, daí teve o toque, aí teve tudo isso que a Ju acabou de falar aí, mas eu acho que para mim foi bem claro, foi bem claro, o que o Ocon fez não se faz, e o holandês de 20 anos só, o Max Verstappen, para mim, tem total razão, tem que ficar bravo mesmo, eu acho que isso faz parte de todo esporte aí, mas enfim, se eu fosse ele, talvez faria até pior, porque realmente, se eu vendo só, já ficou com raiva, revoltado, imagina o cara no carro, sendo o primeiro, sendo o líder, pô, acho que ele está totalmente no direito dele aí, viu Vini? Também acho, concordo com você, vamos para o nosso último intervalo, aqui no Poliposition, da Rádio Bandeirantes. Poliposition, da Rádio Bandeirantes. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano? Sinta o conforto e segurança, da tradicional marca Cautabiano, também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial, e muito mais. A corretora Cautabiano, trabalha com as melhores seguradoras do mercado, para garantir a sua segurança, ou da sua empresa. Saiba mais em cautabiano.com.br, ou ligue para 11 3664-3000. Corretora de seguros Cautabiano, nessa marca, você sabe que pode confiar. Poliposition, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária a mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Impra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom, na Avenida Nove de Julho, 5345. Uma hora, mais 33 minutinhos, neste sabadão. Esse é o Poliposition, aqui no Mundo dos Esportes. E antes de encerrar aqui o Poliposition, eu faço questão de mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Igor Rabelo. Grande Igor Rabelo. Grande Igor Rabelo, pô. O Igor Rabelo, que não é o zagueirão do Botafogo. Não. Pela foto aqui, já fica mais do que claro, mas tem nome de craque. Ele disse que está na escuta, mandou um abraço para você, disse que foi uma ótima corrida em Interlagos na semana passada e que foi um prazer conhecer pessoalmente a equipe Bande Rádios. Afinal de contas, estavam lá não só os amigos aqui da Rádio Bandeirantes, mas também os da Bande News. E ele pediu para que a gente mandasse aqui um abraço para a galera da F1 Pódium Setor B. Priscila Uzon, Daniele, Adelizia, a Juliana e também a Beatriz Rosenburg. Aí sim. João, só para a gente fechar aqui rapidinho, a Juliana Serazoli falou há pouco sobre o próximo pole position no final de semana que vem e também falou sobre as datas lá em Abu Dhabi. Você tem aí, né? Quando é que será o treino classificatório? Ó, o grande prêmio de Abu Dhabi, que na verdade é o circuito de Asmarina, será domingo, dia 25 de novembro e a corrida começa às 11h10 da manhã, horário de Brasília. Portanto, será no domingo, dia 25 de novembro, 11h10, horário de Brasília. Só para passar umas curiosidades sobre esse grande prêmio aí, em 2017, quem venceu foi o Valtteri Bottas, da Mercedes, em 2016, o Hamilton, 2015, Rosberg, 14, Hamilton, 13, Vettel, e o Vettel também ganhou em 10h9, e o Hamilton ganhou em 11h. Ou seja, os maiores vencedores da história desse GP, que começou desde 2009, são o Sebastian Vettel e o Lewis Hamilton, com três vitórias cada um. A volta mais rápida da história foi em 2009, justamente pelo alemão Sebastian Vettel. E eu faço questão de encerrar aqui o pole position, com uma informação bacana, porque há pouco a gente falou sobre a possibilidade do polonês Robert Kubica, voltar a correr na Fórmula 1 em 2019 pela Williams, ele que sofreu um grave acidente de rally em 2011, mas tem, se tem a possibilidade de gente voltar, tem a possibilidade também de termos um piloto encerrando a sua carreira, a possibilidade de não, a realidade, o Fernando Alonso se despede nesse domingo que vem da Fórmula 1, um dos três melhores do grid, que sai apenas com dois títulos em 2005 e também 2006. Termina aqui, pole position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia, e Totality Embra Blindados, garantia de dez anos contra a delaminação. Showroom na Avenida Nove de Julho, cinco, três, quatro, cinco. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri